Olá, tudo bom com você, meu amigo, minha amiga do YouTube, meu amigo YouTube espectador, participante desse canal maravilhoso. Se você não está ainda inscrito, eu lhe aconselho nesse momento agora a se inscrever, não custa nada, é de graça. Se é a primeira vez que está aqui no canal, eu sou Marco Menelau, sou médico pesquisador, estou aqui na companhia do Anjo da Guarda para trazer para vocês um assunto muito importante e que vale principalmente no Brasil para os homens. Muitos homens sofrem desse problema da barriga grande, estufada, a barriga de chope, o bucho, como a gente chama aqui no Nordeste. E tem três hábitos nocivos, muitas vezes vício, que ajudam você a ter essa barriga grande. E eu vou dizer quais são agora. E além desses três vícios, também tem um que não depende de você, tá? Que eu vou falar, é o quarto problema, pode-se dizer assim, que ajuda a aumentar a barriga, mas desse que você não pode fazer nada, você dá um desconto. Agora os outros você pode, a partir desse vídeo, tomar consciência, mudar os hábitos e reverter essa barriga de chope. Em primeiro lugar, não é tomando chope que você vai ter barriga de chope, tudo bem, mas é comendo outra coisa que faz você ter barriga de chope. Um alimento que é muito comum aqui no Brasil, que é o feijão. O feijão não é um alimento muito interessante, é complicado. Tem alguns alimentos que são complicados, o feijão é um deles. Em primeiro lugar, ele tem muito amido, então ele engorda bastante. Com exceção de alguns tipos de feijão que são menos ruins, mas aquele feijão típico do brasileiro, o da feijoada, o feijão que é usado, aquele feijão preto, né? E o feijão também que é usado comumente na mesa da maioria dos brasileiros, é um feijão muito maçudo, que tem muito amido, engorda muito. Então já facilita a formação da barriga. Mas não é só esse que é o problema, gente. Temos um segundo problema que é o mais importante, que é a questão da lectina. Vocês já ouviu falar nessa substância? O que é lectina? Vou colocar aqui na tela para você ver. Lectina. O que é lectina? É uma proteína fabricada pelos vegetais para proteger as sementes. Gente, raciocínio da seguinte forma. A semente, ela é o bebê da planta. É da semente que vai nascer uma nova planta. Então, ela é protegida contra a ação dos predadores. Então, a planta não quer que você coma a semente dela. Você come, mas ela não quer. O feijão é uma semente. É dali que vai nascer um novo ser. Então, a planta cria a lectina, que é uma toxina, uma proteína para proteger essa semente. Quando você vai cozinhar o feijão, você não elimina a maior quantidade das lectinas. E elas sobram e vão entrar no teu corpo e vão ter uma ação de ajudar a fazer a tua barriga ficar com mais gordura. A lectina engorda você. Ela tem uma ação semelhante à insulina. Vai aumentar a insulina e vai promover a síndrome metabólica. Mais insulina, mais barriga. Mais deposição de gordura no abdômen. Então, a lectina engorda e está presente no feijão. Como é que você resolve isso? É para deixar de comer o feijão? Sim e não. Você pode se livrar das lectinas. Mas, para isso, tem que fazer três processos que eu expliquei em outro vídeo sobre como preparar os grãos. Então, bota aí, como preparar os grãos menelau. No YouTube, você vai ver esse vídeo aí. Tem que fazer a imersão por 24 horas, no mínimo, na água para eliminar as lectinas. Depois, deixar o feijão germinar um pouco e cozinhar em panela de pressão. Aí, você garante, com esses três métodos, eliminar 100% das lectinas. E vai ter no feijão um excelente alimento depois de fazer essas três etapas. Esse é o primeiro problema. Feijão, que é consumido quase todos os dias pelo brasileiro. Então, é barriga até umas horas. O segundo problema é o pão, gente. O pão é o pai da barriga. E as pessoas comem feijão e pão todo dia. Então, não é à toa que o homem médio brasileiro vai estar com a barriga grande, né? Então, o pão, ele contém glúten. É feito da farinha de trigo. E o trigo tem dois problemas. Quando é pão integral, é pior ainda, viu? Porque o trigo branco, que não é integral, ele tem o glúten. Mas o trigo integral, ele tem o glúten e tem uma outra substância, que é um antinutriente, que vai ter um efeito similar à insulina. Então, essas duas substâncias, tanto o glúten quanto essa outra, que tem um efeito semelhante à insulina, vão agir aumentando tua barriga, provocando síndrome metabólica, engordando você, principalmente na região abdominal. Esses são os dois fatores. O terceiro fator, e esse você pode mudar agora, hoje mesmo, indo para a academia se matricular, é o sedentarismo. É ficar parado 24 horas por dia, é passar seis meses, um ano, cinco anos sem fazer um exercício sequer. Isso aí é fatal para você, tanto para síndrome metabólica, quanto para você depor gordura na região abdominal. Então, são os três fatores que se combinam no brasileiro, pobre coitado, que não tem tempo para lidar com os problemas do dia a dia, tem que trabalhar demais e não pode fazer exercício. Muitas vezes acontece isso. Mas se você pode, vá para a academia agora e se matricule hoje para começar a reverter pelo menos um dos problemas. Veja que todos os três hábitos nocivos que eu falei aqui têm solução. O pão, você pode comer o pão sem glúten, você pode trocar o pão por inhame, por macaxeira, já vai mudar. E o quarto problema, que está a parte desses três primeiros, que você não pode controlar, é o estresse. O estresse crônico, principalmente do povo brasileiro que tem pouco dinheiro, os homens que assumem a responsabilidade de uma família ficam com um barrigão bem grande, porque fazem esses três primeiros e tem o estresse para ajudar. O cortisol, o estresse faz você ter um cortisol muito alto, que é o hormônio do estresse. E esse cortisol alto, ele vai atuar aumentando insulina e aumentando também a deposição de gordura na região abdominal. E lembrando que o feijão também é bem indigesto e o pão também, viu gente? Aí vai inchar tudo, fermentar tudo, vai ficar aquela barriga gordurosa e cheia de gases. E tem gente que você encontra um bucho que é do tamanho de um bonde. E a maioria daquilo não é gordura, é gases. Então são esses quatro fatores aí que contribuem para que o homem brasileiro tenha um bucho grande. Isso aí, quando você conjuga com a falta de testosterona, aí é que o bicho pega mais ainda. Porque essa gordura em excesso vai baixar a testosterona, a testosterona baixa vai ainda aumentar mais essa deposição de gordura na barriga. Então aí combina, é o quinto fator aí, baixa testosterona, para complicar de toda a situação do homem de 40, 50 anos brasileiro que está com seu bucho grande. Então gente, era essa mensagem de hoje. Espero que tenha ajudado você a despertar para esse fator. Não é por acaso que os homens têm a barriga grande, é por conta desses cinco fatores que se somam aí. E todos eles têm solução, inclusive a testosterona. Ok? Se gostou do vídeo, dá o teu joinha. Também compartilha ele no WhatsApp. Se você conhece algum amigo teu que tem um bucho grande, que tem a barriga grande, manda esse vídeo pelo WhatsApp para ele agora, no grupo que ele estiver pertencendo ou para ele diretamente, tá bom? Um grande abraço para você. Que Deus te abençoe com muita saúde. Até o próximo vídeo.